Opa, Opa, Opa Opa, 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 Opa Opa, Opa, Opa Opa, Opa, Opa Opa, Opa Opa, 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 Opa, Opa Yeah Wire Central do Evo, Fortaleza Meu beijo Wise Flow Vamos chatar juntos, senhores Vamos ver Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu seguir no final Fica tudo bem Tudo bem! A gente se ajeita Uma cama pequena Te faço poema de gul Fortaleza! Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo que passou Vai! Vai! Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Que sobra é assim E a gente sempre esquece De tudo que passou Vocês podem cantar pra mim Por favor, Fortaleza! Vai! Não precisa mudar Não precisa mudar E o final! Tudo bem! Tudo bem! Yeah! Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Yeah! Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Yeah! E então você adormece Meu coração me nobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo que passou Vai! Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Não! Muito obrigado, senhores! Henrique Cedes O gerador do sucesso Quando você passa Eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro e disparo Em sua casa Vai! É! Percutindo e paro de pensar Seguindo os seus passos Aonde quer Que vá Seguindo os seus passos Onde quer que vá Se você for pra Fortaleza Eu vou também É! Foi! Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em teus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me dá essa chance, meu bem Me feche de beijos Vai! Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me abraça e deseja Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Tá, 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 foi ó Calor Obrigado Nosso amor é lindo Chega De ficar bem longe Eu prefiro ter você aqui bem perto Acordar bem cedo E sentir o osso no meu travesseiro É Por tanto tempo eu esperei Você Vem cá Me abraça forte Dá um cheiro, um carinho Vem brincar É Pela claridade nosso dia acabou de começar Abre a janela e deixa o sol Entrar Quem sabe junto Vai, vai Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo É Ó Chega De ficar longe Eu prefiro ter você aqui perto Acordar bem cedo E sentir o osso no meu travesseiro Por tanto tempo eu esperei Você Vem cá Me abraça forte Dá um cheiro, um carinho Vem brincar Pela claridade nosso dia acabou de começar Abre a janela e deixa o sol Abre a janela e deixa o sol Entrar Vai, vai, vai Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Não Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Grave vocês Ajuda aí, fortaleza Vai Grave amor Sem você Nosso amor É Grave amor Isso que eu te digo Não Grave amor, escreva amor Se você não vivo Se você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Se você não vivo Nosso amor é lindo Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer É a esquerda do Banco Eba do Portal, hein? É! Já me feri no bispo daquela flor Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor Queria ser Romeu e Julieta no passado O sonho me é pico que leva o ser amado, meu bem Me dê amores, vejo rumores Dessa moça na careta que não quer saber te amar, porém Me dê amores Dessa moça na careta que não quer saber te amar, porém Nunca mei ninguém, mas você quem? Eu que eu não criei dimensões, castelo de areia Nunca mei ninguém, Fortaleza Bonita, sai do chão! Já lhe dei beijos, beijos, beijos Lutar em meu jardim, você brincou de mim, me quer Já lhe dei beijos, beijos, beijos Porém, me dê amores Dessa moça na careta que não quer saber te amar, porém Nunca mei ninguém, mas você quem? Eu que eu não criei dimensões, castelo de areia Nunca mei ninguém, todo mundo sai do chão, tira o pé Fuá, fuá! Já lhe dei beijos, beijos, beijos Você brincou de mim, me quer Já lhe dei beijos, beijos Já lhe dei beijos, beijos Do sucesso Já lhe dei beijos Foros, foros Gritar em meu jardim Tira o pé Fuá! Já lhe dei beijos, foros, foros Você brincou de mim, me quer Mal quer saber de mim Já lhe dei beijos, foros, foros Gritar em meu jardim Você brincou de mim, me quer Já lhe dei Mal quer saber de mim Obrigado! E quando estrela brilhar na cabeira E galope acordar na beira E se via do chão da goiabeira Vindo a lua do mato pra cheira O cometa da guita baiana Na runa sorista, cauda do parvão Só se bato areques e batucas Andaluz e gi Jogou pra cima a fortaleza! E tem a vela azul que tá no freio O cavalo movendo e sem relevo O galope de Olinda pra Bahia E tem a vela azul que tá no freio Que vazio é a cor O cavalo movendo e sem relevo O galope de Olinda pra Bahia Play, show it! 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 Quando estrela brilhar na cabeira O galope acordar na beira Má, me te guia do chão da goiabeira Vindo a lua do mato pra cheira O cometa da guita baiana Arruma as cores, a cauda do pavão Só se bato areques e batucas Andaluz e gigantes Todo mundo tira o pênis no chão! Vai! Vai! E tem a vela azul que tá no freio O cavalo movendo e sem relevo O galope de Olinda pra Bahia Tem a vela azul que tá no freio O cavalo movendo e sem relevo O galope de Olinda pra Bahia Roya! 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 E quantos aque ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inferno Outros verão Outono caído seco do solo da minha mão General, pis de cabeça na ponta do esforão A folha do nome toque do medo da solidão General, meu companheiro de saco do cantador E de simbogado primeiro Todo mundo sai do chão Pula, 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 vai! É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando tudo O doce, o trecho, o pago, o cinco mil É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando tudo E aí Uê! 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 A trança toda vermelha A trança toda vermelha Quantos aque ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outono caído, checo do solo da minha mão General, pide-cabeçada, ponta do esforão Afolhado, nome, toque do medo da solidão General, meu companheiro, desagrado, cantador E desembarcado primeiro, sumiu, sumiu, vai, vai, vai É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha O olho cego, bagueira, procurando o duro O doce, o três, o quatro, o cinco, o mil É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha O olho cego, bagueira, procurando o life É, vai Aí, 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 errou O povo atrás do trio Ai, aí, aí, errou Tira o pé do chão, vai Ai, aí, aí, errou O povo atrás do trio É, vai, aí, aí, errou É, vai, aí, errou A galera da pipoca Sorria, vai Sorria, você tá na Bahia Sorria, você tá na Bahia O carnaval é do povo O carnaval é do povo O acarajé é da Bahia Na cavaça, do birimbau E o sucos é da onda De quem é essa galera? Foi! É, vai Ai, aí, aí, errou É, vai, aí, errou O povo atrás do trio É, vai, aí, errou É, vai, aí, errou É, vai, aí, errou A galera da pipoca Oi, foi! Esqueçou a pé! Sorria, você tá na Bahia Sorria, você tá no Ceará O carnaval é do povo O acarajé é da Bahia Na cavaça, do birimbau E o sucos é da onda De quem é essa galera? Ai, ai, aí, errou É, vai, aí, errou É, vai, aí, errou É, vai, aí, errou É, vai, aí, errou A galera da pipoca É, vai, errou O maché O povo da bilhetina E o maluco O povo do rock e roll Ainda me lembro do tempo da colombina Quando eu ia pra fã Pá, 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 pá Atrás do meu amor Ai, aí, errou O povo atrás do trio É, vai, errou Cadê a percussa? Galera de Fortaleza ajudando, errou Quero ver você cantando refrão Tá maluco disso aí Vai Ai, ai, errou O povo atrás do trio É, vai, errou Ai, ai, errou Tira o pé do chão Vai, vai Ai, ai, errou O povo atrás do trio É, vai, errou Ai, ai, errou É, vai, errou Não para, não para, não para Boia, boia, boia Dóia Venha pra cá Oi, não marque bobeira Que o meu balanço não é brincadeira Venha pra cá Não marque bobeira Não marque bobeira Que o meu balanço não é brincadeira E pega no timbal Cai a nossa lindeira Com essa galera Vou até quarta-feira Pega no timbal Cai a nossa lindeira Com essa galera Vou até quarta-feira Grite aí Mostre as mãos Bate palma Unindo Fortaleza Grite aí Mostre as mãos Bate palma Sai do chão Você que tá de fora Se quiser pode enxergar Vamos bagunçar A alegria Todo mundo pula de cá Todo mundo pula de cá Todo mundo pula de cá E dá um grito aí Dá um grito aí Dá um grito aí Dá um grito aí E vai, vai, vai E todo mundo pro lado de lá Todo mundo pula de cá Você que tá de fora Se quiser pode enxergar Tô de tanque cheio E vim correndo tecola Todo mundo pula de cá Todo mundo pula de cá Todo mundo pula de cá Gosta Venha pra cá Venha no mar que bobeira Que o meu balanço Não é brincadeira Venha pra cá Venha no mar que bobeira Que o meu balanço Não é brincadeira E pega no timbal E com essa galera Vou até quarta-feira No timbal E com essa galera Vou até quarta-feira Grite aí Mostre as mãos Bate palma Sai do chão Grite aí Mostre as mãos Bate palma Sai do chão Você que tá de fora Se quiser pode enxergar Paga o som Vá Todo mundo pula de cá Todo mundo pula de cá E dá um grito aí Dá um grito aí Dá um grito aí Dá um grito aí E vai, vai, vai E todo mundo Pula de lá Você que tá de fora Se quiser pode enxergar Minha banda Aê, Fortaleza Vamos bagunçar essa porra aí Todo mundo pra direita 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 Venha, 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 venha Atenção Um, dois Um, dois, três E vá Todo mundo pula de cá Ê Todo mundo pula de cá Esquerda 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 Segura na cola do caranguejo Segura na cola do caranguejo Segura na cola do caranguejo Quando eu te vejo Paro logo em teu olhar Sentir teu corpo me abrigar em teu calor É, e fico assim Tua presença alegra meu coração Vem, vem meu amor Vem meu amor, me tira da solidão Vem para o odo, vem meu salo pelou Meu amor, chega pra cá, me dar a mão Vem meu amor, me tira da solidão Amor, amor, vem me tira da solidão Vem para o odo, vem meu salo pelou Meu amor, chega pra cá, me dar a mão Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo me abrigar em teu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo teu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Tua presença alegra meu coração É pra você que foi Vem meu amor Vem meu amor Solidão Vem para o odo, vem meu salo pelou Meu amor, chega pra cá, me dar a mão Vem meu amor, me tira da solidão Amor, amor, vem me tira da solidão Então, para o odo, vem meu salo pelou Meu amor, chega pra cá, me dar a mão Ronaldo Cavalcante Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo me abrigar em teu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo teu prazer Tua presença alegra meu coração Pra fortaleza que eu fiz essa canção Vem meu amor, me tira da solidão Vem meu amor Solidão Vem para o odo, vem meu salo pelou Meu amor, chega pra cá, me dar a mão Vem meu amor, me tira da solidão Amor, amor, vem me tira da solidão Então, para o odo, vem meu salo pelou E só assim, quer que o estare do coração Obrigado, senhores Põe, chora, põe E ele, ele, vale Olha lá Ela passando Toda linda Ai meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Olha lá Ela passando Toda linda Ai meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Balançou o coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô sambado de amor e desejo Você quer me alucinar Ou me diga qual é o seu nome Que eu cansei de perguntar Ô neguinha, você mora onde? É Balançou o coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô sambado de amor e desejo Você quer me alucinar Ô me diga qual é o seu nome Qual é o seu nome Que eu cansei de perguntar Ô neguinha, você mora onde? É Vai Olha lá Toda linda Ai meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Vai Olha lá Ela passando Toda linda Ai meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Qual é o seu coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô sambado de amor e desejo Você quer me alucinar Ou me diga qual é o seu nome Que eu cansei de perguntar Ô neguinha, você mora onde? É Balançou o coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô sambado de amor e desejo Você quer me alucinar Ou me diga qual é o seu nome Que eu cansei de perguntar Ô neguinha, você mora onde? É Olha lá Ela passando Toda linda Ai meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Olha lá Ela passando Toda linda Ai meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Essa linda Olha lá Toda linda Essa linda Tá 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 linda Aquela pergunta Chata pra caralho Cês tão cansados Então toma aí Boa Fortaleza Fortaleza bonita Terra do calor E eu só sei viver Eu só sei transar Com amor Com amor Quero ser feliz Quero namorar Com amor Com amor Com amor E eu só vou fazer Se você fizer Com amor Com amor Mas há A cada dia que eu te encontrar Um paraíso você vai viver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer Com amor Com amor Com amor Com amor Com amor Com amor Gira Gira Boa Tô a dor na vida Tô a dor de cara Tô a dor na vida Você se tá danada Tô a dor na vida Tô a dor de cara Tô a dor na vida Eu sou se tá danada Ouvi dizer meu bem Que por seu amor nascer No carro cede com a doce e grande mel Mas sou feio, chá e pé Tá de ainda boa Pelas uvas lá no céu Ouvi dizer também Que mais do sonho azul Devora meu carvão Entre sorrisos meus Morre no peito A lembrança do destino Dessa vida que eu sou sou Joga fortaleza! Vai! Vai! Tô a dor de cara Tô a dor na vida Tô a dor de cara Tô a dor na vida Eu sou se tá danada Tô a dor na vida Tô a dor de cara Tô a dor na vida Eu sou se tá danada Ouvi dizer meu bem Que o nosso amor nasceu No carrocélio de cor A doce e grande mel Mas sou feliz Com a liberdade Ainda boa Pelas nuvens lá no céu Ouvi dizer também Que mais do sonho azul Devora meu calor Entre sorrisos meus Corre no peito A lembrança do destino Dessa vida que eu sou sou E hoje eu vivo à toa Tô à toa Se liga e tô à toa Tô à toa Se liga e tô à toa Oi! Oi! Ei! Ai, o aniversário de Lia, mesmo Gostosa! Parabéns. Só saindo e beijos e me beijos e mais me beijos e logo Quando o sol sai e me beijos e me beijos e antes que escureça Não me deixe só Com uma camisa e botão, com as estrelas lá no céu Com uma estrada e um caminhão, como você e eu Vamos sair para ver o sol do nosso planeta Se meu amor quando a gente quer, o mundo se ajeita Com uma camisa e botão, com as estrelas lá no céu Com uma estrada e um caminhão, como você e eu Quando o sol sai e me beijos e me beijos e mais me beijos e logo Quando o sol sai e me beijos e me beijos e antes que escureça Não me deixe só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita Com uma saudade e um coração Com uma caneta e um papel Com uma chuva no verão, como você e eu Vamos sair para ver o sol do nosso planeta Se meu amor quando a gente quer, o mundo se ajeita No amor tudo se ajeita Amor igual ao seu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se mede Amor que não se pede Que não se repede Amor que não se repede Amor Você vai chegar em casa, amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você Mas terei Nunca mais terei Amor que eu nunca Amor que eu não quero estar Ah! 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 Reggae Power! No Mano Kai No Mano Kai Quando a noite cair no som Te lembrar um sonho bom E fazer tudo transcender E se exata esse menino E vai sofrer Se torne sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não vence mais e desiste Subiu, subiu, vai, vai Não chora A nossa vida cuidamente Parece aprender Agora é hora de tocar Se liberar no vibe Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem se sente igual Não é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O multitезде Mudê-해완-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh haut川接下來 Quando a noite cair no sol, te lembrar do sonho bom E fazer tudo transcender, que esteja vai sumir e ninguém vai sofrer Se torne sua vibração, não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir, existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora, a nossa vida tenta nos chão para se aprender Agora, é hora de tentar se libertar no vibe Vê se a energia do som te levar, a vibe positiva sopa pelo ar Quem sente igual não é capaz de amar, tá sempre livre pra cantar Nat, roots, reggae, paula, chegou Transformando toda noite, amor Só de pleno, não é esse, Lilão Nat, roots, reggae, paula, chegou Transformando toda noite, amor Tá, profeta, já não é esse, Lilão ancija de queimando as fãs, se reticendo as fãs, né, turnta, Boa hora Tua, intoncação, bat, já não é esse, Lilão Teus sois Quintos Tua, intoncação, bat, já não é esse, Lilão Se torne as fãs, né, curtir as fãs, né, Ruth, alguém E um estranho, vem, jagu-la, des infais, né, couro, enfim, Queijo, bonito, filão, enfim, vem,esz, né, cruci-lo, enfim, vem aí É o final da audição 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 É a audição É o final da 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 audição Eu acho que é dessa mesma época, mais ou menos Que é assim, ó Vou levar duas mentiras na balança Caminhar entre avenidas do amor Verdentes que caem do céu Colares que trançam a flor Verdades que doem no peito A razão Bom te ver, doces momentos Dessa estrada Ver a má acostamento Já se foi Presentes que joguei no mar As flores que lá deixei Ainda me lembro como fosse hoje o adeus Voltei Vai É claro que a vida ensina A gente a ser feliz E vou te amar E vou te amar Louco de paixão Se ainda me quer Eu sou o barco, a vela e você Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Obrigado Acredito em anjo Pois é, sou o seu Sou um homem que anda triste Que sente falta de alguém Que não quer amar alguém Por isso estou aqui Cuidar de você, te proteger Te fazer sorrir Te entender, te ouvir Quando estiver cansada Cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno e roubar O seu mais lindo Vou secar Qualquer lágrima que eu ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento Sem que você me veja Farei tudo, tudo, tudo o que deseja Mas, mas de repente você me veja O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu Eu posso ser seu amor Anjo seu Seu amor todo seu La, 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 la Amém. Eu não vou perder você, faz parte dessa história É velho segredo, existente minha memória Vou aqui andando, caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina Viva me embalar e dançar em plena multidão De amor esporte e a paixão no meu coração Não vou deixar Que cheiro de amor Não vou deixar Alô, paixão Doce ilusão De um coração Alô, paixão Doce ilusão Verdadeira miragem do meu dia a dia Naufraguei nesse mar, me salvei no seu coração Uma estrela me guia pra ter alegria Na rota desse amor E aí? Vai e vem, eu vou Vem me dar calor Amanhecer a te amar Beija-me Beija-me Toca-me Com uma peça preciosa de cristal Ama-me Com a força desse amor Total Diz que sou o seu mínimo Diz que sou seu carnaval Juntou Junta a tua vida com o meu amor Não tenho saída, sou seu sou Só quero estar contigo e ter você aqui Junta a tua vida com o meu amor Não tenho saída, sou seu sou Só quero estar contigo e ter você aqui É, mil voltas e voltas te dei Alguém que levasse a sério Mil voltas e voltas te dei Alguém igual a você Beleza rara Vai você Hoje sou Feliz e canto Hoje sou feliz Feliz e canto Hoje sou feliz, feliz Só porque amo amor Você Obrigado Muito obrigado Pela e bronzeada Mulher brasileira é a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de viola A maior obra vinda Em todos os cantos o universo Liberdade é mais brilhada Fruto do pecado que o homem sempre quer descontar É uma obra divina que nasceu Para o nosso bem E quem ama levanta o dedo e grite Maravilhosas, meus elogios não são à toa Você é a água que mata a minha semestre Ô mulher brasileira é toda boa E toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Toda boa Ai, ai, ai Ela é toda boa O pé de bronzeada Mulher brasileira é a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de violão A maior obra vinda Em todos os cantos o universo De várias ervas brilhadas Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar É uma obra divina que nasceu Para o nosso bem E quem ama levanta o dedo e grite Maravilhosas, meus elogios não são à toa Você é a água que mata a minha semestre Ô mulher brasileira é toda boa E toda boa Total Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Toda boa Ai, ai Ela é toda boa Adestima Lourinha Adestima Godinha Adestima Lagrinha Adestima Legal Adestima Branquelo Adestima Joel Ô mulher brasileira Ai, ai Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Toda boa Deixa o swing, deixa o swing Ela é toda boa Se quando a gente começa a tocar o samba A gente se empolga e vai E continua a porra Oi, oi Vamos tocar outra música aí Jamada de samba da bainha Que a gente gosta pra caralho Também que são os camaradas Vem, Ronaldo Não me chame não, viu Não me chame não, viu Não me chame não, viu Venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Samba da gente Samba do bom A galera não aguenta E vem curtir nosso som Tem gente que gosta Tem gente que não Pra gente o que importa É tocar com coração Claro que sim Claro que não Claro que não Claro que sim Claro que sim Claro que não Claro que não Eu disse Venha, venha Venha, venha 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 Vocês, não me chame não viu Não me chame não viu Não me chame não viu Não me chame Lá, 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 lá Venha, venha Vem só, tchau Venha, 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 venha Venha Salva da gente Salva do bom A galera não aguenta viver com ti nosso som Tem gente que gosta, tem gente que não Pra gente o que importa é tocar com tua oração Claro que sim, claro que não, claro que não Claro que sim, claro que não, claro que não Venha, venha, venha 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 E aí E fevereiro Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode Quem pode, pode, quem não pode Sacode quando a banda passar O som da banda impula todo mundo no swing massa E a galera E a galera A galera Tá no clima Mão embaixo Lá embaixo Mão em cima Bonito Fortaleza E essa festa Todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda impula todo mundo no swing massa E a galera E a galera Desce, desce Desce Vem juntinho Tchutchu Joel Sobe, sobe Quero ver você subir Bonitinho Bonitinho, bonitinho, barco E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça E a galera E a galera E a galera Desce, desce Vem juntinho Vem juntinho Tchutchu Sobe, sobe Quero ver você subir Bonitinho Sobe de beijo Vai, vai E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda impula todo mundo no swing massa E a galera Final Vem juntinho Vem juntinho Quebra aí, quebra aí Fortaleza Pula, 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 pula Eu vou arrasar E decidi Vou me jogar Por essa vida Quero te ganhar Te posso ir Te namorar E da bandida Vem babado lá Chiclete, aê Ivete, tá Boloto no pelo Todo e osmar Te embalada no gueto Vamos decolar Nesse avião Sentir o fogo Do dragão O maior brilho Do planeta Faço tudo pra te dar Meu grande amor Saco de toda poeira Do porão Balancei a corda Bamba Pendurei o bife Todo mundo sai do show Quebra aí, quebra aí O Eba chegou O Eba voltou O Eba pintou O Eba pirou O Eva arrasou, por isso eu digo que meu coração é Eva, Eva, Eva Quebra, 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 quebra! Embalado lá, chiclete, aê Ivetica, holoduno peludo Dodoiosmar, de embalada no gueto Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão O maior trio do planeta Faço tudo pra te dar meu grande amor Saco de douta, poeira do porão Barrozei a porta, bamba Pendurei e me pegou Fortaleza vai subir, subiu! Quebraê, quebraê, onde o Eva é? 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 O Eva chegou, o Eva pirou O Eva bombou, o Eva ditou O Eva pintou Por isso eu digo que meu coração é Eva E, 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 e va, o Eva é? Doê, 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 cêêêê Quebraê, quebraê, o Eva é? O Eva é? Quebraê, quebraê, onde o Eva é? É isso aí Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Oh, leva eu Leva, leva, leva também Meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval, salvador Oh, meu amor Quero te ver E nosso bom só vai dar em você Me dê a mão Vamos brincar Todo mundo sai do chão Pula, pula, pula Oh, meu amor Quero saber Quero saber Quero saber se o paraíso É como ou como você Venha pra cá Não diga não Eu já conheço Esse olhar da multidão Me leva, me leva, leva eu Leva, leva também meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval, salvador Leva, leva eu Leva, leva também meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval, salvador Leva, leva também meu amor Olha o arenei, fortaleza Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus Que não vou te deixar Vou te levar pra longe Pra qualquer lugar Fortaleza, sai do chão E o arenei O rapim, rapim, rapim com você Yeah Arenei O rapim, rapim, rapim com você E o arenei E o arenei O rapim, rapim, rapim com você E o arenei O rapim, rapim, rapim com você E cai, 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 cai Tudo, tudo vai rolar E o arerê, o rapim, o rapim, o rapim com você Arerê, o rapim, o rapim, o rapim com você Arerê, o rapim, o rapim, o rapim com você Arerê, o rapim, o rapim, o rapim com você Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama Seis a clima de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama Seis a clima de prazer Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra longe, pra qualquer lugar Já fiz de tudo, todo mundo sabe o show E barerê E o barerê E o barerê E o barerê E cai Vai, cai, 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 cai pra cá Vai, só Tudo, tudo vai Vamos juntos! Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Sinta infecção ao candial, pato que nunca gerê Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você Não fico quieto, quando vejo meu timbal, toca samba pra você Não fico quieto, quando vejo meu cupé Tambure com o ré, com o ré, sem querer achacoalhar Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse cor Cante, cante, cante Agora que o dia nasceu Bate, bate Esquenta a mão nesse cor Todo mundo sai do show, todo mundo sai do show E que leva na louca E que leva na louca E shake, shake, shake Shake, shake, shake Sinta infecção ao candial, pato que nunca gerê Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você Não fico quieto, quando vejo meu cupé Bate o tambor e corre, com o ré, com o ré, com o ré, com o ré, sem querer achacoalhar Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse cor Cante, cante, cante Agora que o dia nasceu Bate, bate Esquenta a mão nesse cor Vamos subir, Fortaleza E que leva a dar louca E que leva a dar louca E bate, 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 bate Bate, 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 bate Sempre, 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 sempre E vai, se você quer um tempo eu digo vai, vai Não vou brincar de bola com meu coração Não dá pra esperar o teu medo passar Quando eu me apaixonei O coração sabia que era pra sempre Jurava que não tinha como ser diferente O tempo, o tempo passou pra você Não tinha de ser assim Agora você vem dizer que não gosta de mim E quem pediu pra dar o tempo não fui eu Você quem escolheu achou bem melhor fugir de mim Agora, Deus, não há mais nada pra falar Bem melhor deixar como está Faz de conta que o amor se acabou Eu disse, vai, se você quer um tempo eu digo vai, vai Não vou brincar de bola com meu coração Não dá pra esperar o teu medo passar Não dá pra esperar o teu medo passar Pra dar o teu medo passar E você quem escolheu achou bem melhor fugir de mim Agora, adeus, não há mais nada pra falar Bem melhor deixar como está Faz de conta que o amor se acabou E quem pediu pra dar o tempo não fui eu Você quem escolheu achou bem melhor fugir de mim Agora, adeus, não há mais nada pra falar Bem melhor deixar como está Faz de conta que o amor se acabou Acabou, não acabou Tá um empurro, empurro aqui Mas tá gostoso, tá um empurro, empurro aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a balsa, aqui se dança a turismo Cada um dança de um jeito, não pare e fica triste Aqui se dança a balsa, aqui se dança a turismo Cada um dança de um jeito, botou pra cima, vai! E dali, oi, oi, oi Deram visão no meu pé, quero saber quem foi Deram visão no meu pé, quero saber quem foi Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não para, embalou E não para, não para, não para, não para E não para, embalo Não para, não para, não para E está o empurre, empurra aqui Mas está gostoso Melhor ainda é pular no medo, povo Melhor ainda é pular no medo E está o empurre, empurra aqui Mas tá gostoso, tá o empurro, empurra aqui Mas tá gostoso, melhor ainda é pular no meio do fogo Melhor ainda é pular no meio do fogo Aqui se dança a valsa, aqui se dança a duviste Cada um dança de um jeito, não fale, fica triste Aqui se dança a valsa, aqui se dança a duviste Cada um dança de um jeito, prepara pra subir o portal E tá ali, oi, oi, oi Deram visão no meu pé, quero saber quem foi Deram visão no meu pé, quero saber quem foi Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Não para, não para, não Embalou, embala, embalou Embalou Todo mundo sai do jogo, todo mundo sai do jogo Pelo pisar o meu pé, quero saber quem foi Pelo pisar o meu pé, quero saber quem foi Eu moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, mas que beleza Fevereiro, tem carnaval, eu tenho fuxo violão Eu sou farê e tem onde, todo mundo sai do jogo, Fortaleza Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, mas que beleza Fevereiro, tem carnaval, eu tenho fuxo violão Eu sou também, tem uma liga chamada Tereza Sambebe, lavo, Sambebe, Sambebe Posso não ser um bem de viver, pois é Mas lá em casa todas as minhas camaradinhas me respeitam Pois é, essa é a razão da simpatia Alegria Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, mas que beleza Fevereiro, tem carnaval, eu tenho fuxo violão Eu sou farê e tem uma liga chamada Tereza Eu sou fará, ela é bebê 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 Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo Acontece que na vida a gente tem De ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo Eu já adoro, meu amor Vai, vai, vai A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro, não quero Eu só quero amar Eu sou sincero, isso é quem eu espero Digo ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar E aí? Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor Eu sou sincero Isso é quem eu espero Digo ao mundo inteiro, não penso em dinheiro Eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é quem eu espero Digo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar